Música Hoje o Acelera começa de uma maneira diferente. A gente está no centro de Cantagalo, dessa cidade histórica, ao fundo da prefeitura municipal e aqui no anexo à prefeitura, a rodoviária da cidade onde várias pessoas passam por aqui a fim de trabalhar ou de estudar ou até mesmo de passear. E hoje o Acelera acontece nas cidades de Cantagalo e também na cidade de Cordeiro. E você vai acompanhar tudo sobre esse povo que trabalha e trabalha bastante. A gente vai visitar algumas empresas que são muito interessantes e, é claro, referências no que fazem. Música Pois é, um programa muito especial para vocês. Você aqui na nossa região, nas cidades de Cordeiro e Cantagalo. E hoje a gente traz muita coisa boa para você aqui na tela da TVI e na tela também da TVZoo. Bom, você vai acompanhar agora uma nova parceria. É isso mesmo. A nossa parceria com o pessoal do Serracato, né? O Serracato que está sendo nosso parceiro e também parceiro da Motoscala Honda. Eles fizeram uma premiação lá no centro de Cordeiro. Vamos acompanhar. Bom, e a Honda Motoscala, que é a nossa parceira aqui no Acelera, né? E está presente junto com o nosso mais novo parceiro, que é o Serracato. A Vanessa está aqui, o Diego também, que são representantes da Motoscala aqui de Cordeiro. Queria que vocês falassem para a gente um pouco sobre como é que está sendo toda essa parceria, né? Hoje vocês ajudaram a realizar o sonho de um ganhador, né? Com a Honda Bros. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A gente está muito feliz em estar entregando a moto aqui hoje em Cordeiro para o ganhador do Serracato. Bom, e hoje, né, o ganhador está aqui, já veio, já pegou a moto. E para as pessoas que não conhecem a Motoscala aqui em Cordeiro, onde que fica? A Motoscala fica ali na rua Moacila Porte Leitão, no Shopping Serra Viva, ao lado da Cacau Show. Bom, então é só chegar, conversar aqui. Isso aí, só procurar eu e o Diego lá na loja, que a gente está pronta para atender vocês. Reforça o convite aí, Diego. Só chegar e sair de moto zero. Tá certo, a Honda Motoscala presente aqui na premiação do Serracato em Cordeiro. Vou pedir ao Jeremias, nosso regional, que já está entregando a chave da moto para ele. Aqui, ó, da Honda Bros. zerinha que você ganhou, você pediu a moto. Vou te pedir falar um negócio para você, Jeremias, pode contar para ele? Olha para trás, olha para trás, olha para trás. A sua moto está aí, ó. É o Serracato premiando aqui o Adeilton na banca de Cordeiro. Ele que faturou uma Honda Bros. zerinha. Está feliz da vida, hein? É só alegria aqui em Cordeiro. É o Serracato premiando muito mais gente. Sem medo de ser feliz, de mãos dadas com a sorte, gente. É o quê? Serracato! E o Adeilton que está levando essa máquina para casa, né? Adeilton, você estava falando que para você foi uma emoção ganhar essa moto e está levando ela para casa. Como é que foi isso? Da onde que veio o desejo de comprar o Serracato? E você imaginava que ia levar uma moto para casa? A gente que compra, cara, a gente acredita que vai ganhar. Mas tem hora que a gente não sai para Terezó, Petrópolis, você fica meio preocupado assim. Pô, só sai para lá, não sai para aqui. Mas a gente tem que acreditar e comprar. Comprei, está aí a moto zero, estou levando a moto zero para casa. Vou levar a moto para casa. Eu escolhi o prêmio, entendeu? Tem muita gente que escolhe dinheiro. Mas o troço que eu ganhei, eu vou levar para casa. Então, já leva para casa, já sabe qual vai ser o primeiro passeio? Eu tenho que ver com a mulher ainda, entendeu? Agora, no momento, não sei. Mas quando nós vamos andar, vamos andar. Aproveitar o prêmio. Aproveitar o prêmio. Pois é, uma parceria bem legal. Tomara que vá por muito e muito tempo. É o que a gente espera. Mas, além do Adailton, várias pessoas ganham no Serracap. E você vai acompanhar a partir de agora. Olha só, gente! Cordeiro em festa hoje, mais uma vez. Prêmio saindo aqui na Banca do Alci. Alci aqui está crescendo, porque tem muito prêmio saindo. E do meu lado, o Anderson, ganhador da semana. Ele que dividiu o prêmio de 4 mil reais e embolsou 2 mil reais. Anderson, parabéns para você. Estava assistindo o sorteio. Como é que foi? Isso, estava eu, minha família, minha sogra. Aí, às 10 horas da manhã, liguei a televisão. Falei, vou lá assistir para poder ver se eu vou ganhar alguma coisa. Veio lá, 2 mil reais, Anderson Lima. Aí eu saí gritando. Falei com o meu sogro lá no bar do Sapo, lá na esquina do Sapo. Ele não acreditou. Aí eu vim aqui rapidinho, o rapaz não, já ligaram para você. Aí, tranquilo. Está feliz da vida? Quanto serra cap você comprou aqui na Banca do Alci? Eu comprei um serra cap. Ganhou 2 mil reais. Já sabe o que vai fazer com a grana? Não, ainda não. Vou ver. O importante é que você está feliz. Manda um recado para a galera, se deve acreditar, se deve comprar o serra cap. Aí, galera de Cordeiro, Cantagalo, Friburgo, Petrópolis, Terezópolis, pode comprar que ganha. É verdade mesmo. Valeu? Estamos juntos. É isso aí. Deixando um abraço também para o regional Jeremias, fazendo um belíssimo trabalho aqui em Cordeiro. Então, gente, todo mundo já sabe. Serra cap premiando muita gente aqui na Banca do Alci. Muita gente em Cordeiro e em toda a região. Vem correndo, sem medo de ser feliz. De mãos dadas com a sorte, porque aqui é... Serra cap! Aqui do meu lado, o Anderson Lima, um dos ganhadores do Serra cap, que embolsou dois mil reais. Anderson, você usou o dinheiro, o que você fez, o que você pretende fazer com a grana? Não, o dinheiro está na minha conta já, né? Aí eu vou investir em alguma coisa, eu não sei. Está chegando o dia das crianças aí, né? Comprar um presente para as crianças. O restinho que sobrar, eu vou deixar lá para poder comer um jurinho lá, né? Para poder me ajudar, né? Dois mil reais, então, valeu a pena acreditar no Serra cap? Valeu a pena, muito bom. Bom prêmio. É isso aí, gente. Charles Hettman, diretamente de Cordeiro, para o programa Acelera. Oi, se liga no meu som, todo mundo ri na toa. Esse aqui é o Serra cap, pode escrever que eu estou de boa. Oi, se liga no meu som, demorou então já é. Serra cap, tá bonito, pode escrever, eu estou na fé. Serra cap é de verdade, pode escrever, não é caô. Um alô pra ON Produções e a TV interior. Oi, se liga no meu som, pode escrever, a rima é forte. Esse aqui é o Serra cap e eu, ele ensina a sorte. Nesses dias em que muitos precisam ficar em casa, muitos também precisam ficar nas ruas. Gente que merece uma homenagem e também um agradecimento. entrega pra senhora. Muito obrigada. Mas essa entrega é pra vocês. Sério? Muito obrigada pelo seu trabalho. Sério? Obrigado, Deus que amecei a senhora. Nossa, muito obrigada. Obrigada, bom dia. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Tchau, tchau, boa tarde. Obrigada. Obrigado, parabéns. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço, tá? Valeu, minha querida. Obrigado. Uma boa tarde pra vocês. Para muitos poderem ficar em casa, os entregadores precisam ficar nas ruas. Agradeça um entregador você também. Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da On Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho. On Produções, confiança e dinamismo. No Jumar Pneus você tem qualidade e bom atendimento aliados a bom preço. Aqui você tem alinhamento 3D, balanceamento, troca de óleo e baterias. No Jumar Pneus você tem sempre uma vantagem. Trabalhamos com diversas marcas. Jumar Pneus, conselheiro Júlio Zarp 388, Olaria. Depois de uma grande aventura, desfrute do conforto do hostel Limão Doce, no centro do Cônigo. Hostel Limão Doce, é uma delícia estar aqui. A gente está de volta e você vai acompanhar agora uma história muito interessante lá da Autopeças Cantagalo. Autopeças Cantagalo que ficou muitos e muitos anos em um lugar só, muita história no centro da cidade. E aí eles mudam de endereço. Nós conversamos com o Flavinho, que é proprietário lá da Autopeças. Vai estar falando com a gente um pouco sobre toda essa história e para onde que a Autopeças vai. Bom, a gente está aqui na Autopeças Cantagalo. Estou aqui com o Flavinho, né? Flávio Pereira, né? Mas todo mundo conhece como Flavinho aqui na cidade, né? Já há quanto tempo que a Autopeças Cantagalo está aqui nesse endereço aqui, logo depois da rodoviária. Já teve outro endereço também, né Flavinho? Olha, Kevinho, boa tarde. É um prazer receber vocês aí, a TV Interior, que sempre vem nos dando cobertura. Isso aí é muito bom para nós. Nós, primeiramente, a empresa foi fundada em 1970. Nós viemos da Praça Miguel de Carvalho, número 16, em frente ao prédio da Prefeitura. E viemos de lá e viemos para esse local aqui, a Rua Getúlio Varga, 194. Estamos aqui há 40 e tantos anos. Ela foi fundada em 1970, então nós já estamos com 50 anos. 50 aninhos, não é fácil não. Foi muita luta até hoje, inclusive com essa pandemia aí que a gente vem sofrendo. E, finalmente, nós vencemos o nosso contrato com o proprietário e eu resolvi mudar. Eu adquiri um imóvel na rua Rodolfo Albino, número 117, acima um pouco do Hertal, entendeu? Praticamente é no centro da cidade. E, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Continuar oferecendo sempre o melhor. Se Deus quiser, sempre procurando oferecer sempre o melhor para os nossos clientes, entendeu? Contamos com todos, inclusive nesse novo endereço. Será uma grande satisfação para a gente. Esperamos que nós faremos a mudança até dia 7 de setembro desse mês. E, se Deus quiser, é o que eu disse. Gostaríamos de contar com todos os clientes que nós temos até esse momento, entendeu? E, inclusive, um lugar de melhor conforto. A loja é nova, entendeu? É toda reformadinha. Isso aí. E é uma satisfação que eu disse. Recebi a TV interior. Dizem os clientes, a gente é suspeito, né? Mas os clientes dizem que o nosso atendimento é bom, os preços são compatíveis. Isso aí, a gente fica muito feliz com isso. E a gente lembra que aqui na Autopeças tem de tudo, todas as marcas, multimarcas, né? Tem de tudo para o seu carro, para o seu veículo. Já diz no jingle, né? Que toca já há tantos anos, né? É muita história, né? Com esses 50 anos de Autopeças. É muita história, entendeu? É uma história imensa. Quando eu comecei a empresa, eu me lembro, eu nem acredito que eu iria passar por tantos anos com a empresa. Que eu comecei, eu tinha 18 ou 20 anos de idade. Não entrega a idade. Eu tinha 18 ou 20 anos de idade. E até agora eu estou aí, eu gosto, entendeu? Eu adoro fazer isso. Senão, não estaria aqui. Atendo os clientes com todo carinho. Acho que se eu ficar sem isso, eu não seria o que eu poderia fazer. Que eu tenho até uma propriedade rural, entendeu? Os finais de semana eu passo lá. Mas eu gosto mesmo, é do balcão, entendeu? Atender meus clientes. O convívio do dia a dia, entendeu? É muito bom, entendeu? É ótimo atender os clientes. E não é só clientes. É clientes e amigos. É todo dia. Então, Flavinho, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, quero te agradecer e te parabenizar por todos esses anos de trabalho prestados aqui para a nossa região. Porque não é só Cantagalo que vem comprar aqui. E esse programa que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente está fazendo um programa especial todo aqui em Cantagalo. E mostrando os nossos parceiros, essas pessoas que estão aqui há tantos anos. mostrando o trabalho, mostrando a satisfação de estar sempre junto. E, claro, queria pedir para você reforçar o convite para as pessoas continuarem prestigiando a Autopeça de Cantagalo. Eu queria, como eu já disse, nós estaremos nesse novo endereço, a rua Rodolfo Albino, número 117. Gostaria que meus clientes, entendeu? Convidariam para que eles continuassem com a gente, dando essa preferência que sempre nos deram. Cantagalo, Macuco, Santa Maria Madalena, Entetrajano de Moraes. E eu gostaria que eles continuassem, entendeu? Porque vai mudar o endereço, mas nós estaremos no centro da cidade. É o que nós gostaríamos de continuar fazendo o mesmo tratamento, entendeu? Muito obrigado à TV Interior, entendeu? Que vocês sempre foram ótimos aqui com a gente, com o comércio. Isso aí foi de grande valia, entendeu? Só dar essa informação, isso aí, entendeu? Isso atinge, abrange uma imensa região todinha, entendeu? E eles vão ficar sabendo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, parabéns Flavio, parabéns Autopeças Cantagalo. É isso, Autopeças Cantagalo, saindo daqui, vai para o novo endereço, lá perto do Supertal, na Rodolfo Albino. Pois é, uma superação, uma história muito rica e é isso. A gente agradece demais a Flavio por ter nos recebido e é claro, deveria ter sucesso no novo endereço. Bom, agora falando em sucesso, várias pessoas estão ganhando no Serracap, hein? Então, vamos acompanhar mais alguns ganhadores. Aqui do meu lado a Dona Marisa, uma das ganhadoras aqui de Nova Friburgo que faturou no Serracap e ganhou 3 mil reais. Dona Marisa, o que você fez com o dinheiro do Serracap? Eu usei para a obra, para a minha construção, né? Porque chegou em boa hora. Eu estava precisando mesmo. É isso aí, gente. Diretamente de Nova Friburgo, Charles Hetzmann para o Acelera. Sua alegria! Dessa vez o Serracap estacionou aqui em Bom Jardim, região serrana. E o ganhador está aqui do meu lado, o Romário. Ele está feliz da vida, faturou 3 mil reais, 3 mil reais, porque comprou um Serracap. Romário, conta para mim. Está feliz? O dinheiro chegou na hora boa? Na hora boa, muito certa. Chegou aí o dinheiro aí, ó. Uma hora muito boa. Só tenho a agradecer ao Serracap. Romário, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto Serracap você comprou? Eu comprei seis Serracap. Seis Serracap. Tem mais algum no seu nome? Não, todos eles são no meu nome. Então? O de semana agora eu também já comprei também. Então, fora os 3 mil, para quem não sabe, ele com Serracap mais de um no seu nome, você ganhou mais 2 mil reais, totalizando 5 mil reais. Esse dinheiro você estava me contando que chegou na boa hora. Por quê? Por quê? Chegou na boa hora. Devido a essa pandemia aí, meu patrão me ajudou também. Eu fiquei três semanas sem viajar e ele chegou junto comigo também. Mas chegou uma boa hora, umas continhas atrasadas aí. Eu vou, graças a Deus, eu vou pôr em dia. E é só alegria. Só tenho a agradecer ao Serracap. Vai pagar umas continhas atrasadas então para ficar feliz? Claro, tem que pagar, né? É isso aí. Do meu lado aqui, a gente está ali, os Jeremias, que é o regional daqui, fazendo um belíssimo trabalho. Toda a equipe do Serracap, Cidinho, está todo mundo aqui. Manda um recadinho para a galera lá. Diz por que tem que acreditar, porque está realizando o seu sonho, né? Tem que acreditar. Eu já acredito nisso já há bastante tempo. Graças a Deus, eu comprei e ganhei. Quem comprar vai ganhar também, porque é a realidade, gente. É só acreditar e comprar. E aqui do meu lado, a proprietária e o proprietário da Banca de Bom Jardim. Quem quiser comprar Serracap, cola aqui na Banca de Bom Jardim, porque aqui é sucesso, hein? Então vamos lá, gente. Sem medo de ser feliz, de mãos dadas com a sorte. Vem, vem correndo, porque aqui é o quê? É Serracap! É isso aí, gente! Mais uma vez o Serracap aqui em Bom Jardim. Dando parabéns para Bom Jardim e parabéns também para o Willian, que está aqui do meu lado, ele que acreditou, comprou o Serracap e hoje está aqui. Um dos ganhadores da Ronda Bros, foram três ganhadores junto com ele e hoje vai embolsar dois mil e quinhentos de reais. Willian, você esperava ganhar no Serracap? Esperava essa grana? Não, não esperava, não. Quantas cartelas você comprou para ganhar esse prêmio? Aprei umazinha só. Umazinha só? Umazinha só. Conta para mim aquela história que você está me contando em off ali, que a esposa brigou. Como é que foi? Foi porque a minha esposa pediu para eu vir na rua pagar umas contas para ela, aí sobrava 20 reais. Eu falei, pô, com esse dinheiro eu vou acreditar na sorte. Quando eu cheguei em casa e contei para ela, nossa, ela veio um bicho comigo, né? Aí no domingo estava eu na casa da minha irmã, saiu o primeiro prêmio, saiu o segundo, o terceiro. No quarto, assim, eu já não acreditava mais também que pudesse sair para mim. Peguei, saí da sala da minha irmã e fui pegar sol nisso. Minha irmã gritou, William, corre aqui que o seu nome apareceu. E valeu a pena ter acreditado, né? Só alegria. Agora a esposa está tranquila, está docinha, porque faturou 2.500 reais, não é isso, William? Verdade, verdade. Então manda um recado para a galera se tem que comprar e acreditar no Serra Cap. Isso aí, galera. Vamos acreditar na sorte, porque na hora que a gente menos espera, acaba acontecendo e sempre o bem-vindo, né? É isso aí. E do meu lado ali o regional Jeremias, que está fazendo um belíssimo trabalho aqui em Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo. E aqui Dona Marilene, proprietária da Marinette. E aqui Dona Marinette, a proprietária aqui da banca de Bom Jardim, Pequente. Manda um recadinho para a galera comprar aqui com o Serra Cap. Eu fico muito feliz pela segunda vez que tivemos ganhador aqui. E venho para Bom Jardim, vem, gente, comprar. Aqui é Pequente, a banca Bom Jardim. É isso aí, gente. Quero festa agora, porque Bom Jardim está de parabéns, sem medo de ser feliz, de mãos dadas com a sorte. Vem, vem correndo, porque aqui é Serra Cap! No Jumar Pneus você tem qualidade e bom atendimento aliados a bom preço. Aqui você tem alinhamento 3D, balanceamento, troca de óleo e baterias. No Jumar Pneus você tem sempre uma vantagem. Trabalhamos com diversas marcas. Gilmar Pneus, conselheiro Július Arpi 388, Olaria. Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da ON Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho. ON Produções. Confiança e dinamismo. Nesses dias em que muitos precisam ficar em casa, muitos também precisam ficar nas ruas. Gente que merece uma homenagem e também um agradecimento. Chega pra senhora. Muito obrigada. Mas essa entrega é pra vocês. Sério? Muito obrigada pelo seu trabalho. Sério? Obrigado. Deus que merece essa senhora. Nossa. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado. Parabéns. Obrigado, viu? Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço. Valeu, minha querida. Obrigado. Uma boa tarde pra vocês. Para muitos poderem ficar em casa, os entregadores precisam ficar nas ruas. Agradeça um entregador você também. Depois de uma grande aventura, desfrute do conforto do Hostel Limão Doce no centro do Cônigo. Hostel Limão Doce é uma delícia estar aqui. O pedágio já está mais caro na RJ116. Bom, nós vamos acompanhar agora um pouco sobre os preços das tarifas, seja para automóvel, seja para caminhões de ônibus, carretas, enfim, você vai acompanhar toda essa tabela. O pedágio está mais caro. Isso aconteceu a partir da última semana, da última sexta-feira, dia 4. E as tarifas foram todas reajustadas. Nós estamos aqui na Praça de Pedágio da cidade de Cordeiro e o reajuste acontece em todas as praças da RJ116. A partir do dia 4, que foi o dia do reajuste, a tarifa básica passou a valer R$ 6,30. Ônibus e caminhão começaram a pagar R$ 12,60. E caminhões de 3 a 6 eixos, R$ 25,20. Já para os caminhões acima de 6 eixos, cada eixo passa a valer R$ 6,30. Ou seja, a tarifa básica para cada eixo do caminhão acima de 6 eixos. E a gente fica aqui só acompanhando todo esse movimento dos motoristas que não diminui, mesmo com a tarifa sendo reajustada. Bom, a gente foi lá na RICAR, que é uma agência de automóveis seminovos, que também está oferecendo novidades aí dos trabalhos, viu? Essa agência fica entre a cidade de Cordeiro e Cantagalo. E o Alexandre Cavalheiro esteve conosco, esteve nos recebendo lá na RICAR, lá no bairro Jardim de Alá, em Cordeiro. Hoje nós estamos na RICAR Automóveis e Seguros, aqui no bairro Jardim de Alá, em Cordeiro. Para acompanhar um pouquinho sobre os trabalhos que a RICAR oferece, claro, também os veículos, por que não, né? E quem está já nos esperando é o Alexandre Cavalheiro, ele que é gerente aqui da loja, proprietário da RICAR. E vai estar falando um pouco sobre tudo que a RICAR está oferecendo aqui no Jardim de Alá. Alexandre, tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Primeiro, boa tarde, né? A gente está chegando aqui. Primeiro, obrigado por nos receber aqui na RICAR. Explica para a gente um pouco sobre os serviços que agora vocês estão oferecendo aqui. A gente tem visto uma deficiência na região com relação a polimento, detalhamento automotivo, uma limpeza mais específica com produtos corretos, né? De motor, de interior, bancos. E a gente vem oferecendo esses serviços agora aqui. E além das promoções também, né? Que a gente está sempre com promoções. Um exemplo hoje aqui é o Polo. É um Polo 2013 Sedan. Esse carro está de 31 por 29 mil. O pessoal daqui da região gosta bastante de Polo, né? É um bom carro, um ótimo carro. E está aí. É um carro confortável, né, o Polo, né? Enquanto a gente vai ver aí na edição que o nosso NPE vai colocar aí as imagens aí do Polo depois. O Polo é um carro que aqui na região, como você falou, todo mundo tem, pessoal, todo mundo gosta, né? E esse carro 2013 Flex, né? Flex, não sei. Ele tem... Completo? Completado? Completado. Ferberg, ABS. É um carro que era daqui da região, né? O antigo dono era daqui da região. Um carro muito bem cuidado, manutenção no dia. É um carro bem confortável. É que muita gente... É importante a gente dizer que o carro é daqui da região, porque tem muitos carros que vêm, às vezes, de lugar que tem marizia, né? Aí, realmente, é bem complicado de pegar esse tipo de carro. Sim, sim. O pessoal daqui também gosta de saber, né? De quem foi, para ter um histórico, né? Como é uma cidade relativamente pequena. Muita gente se conhece e o pessoal gosta de saber disso. Bom, dentre os serviços, a gente está vendo aqui os veículos, todos eles sensacionais. Você tem que vir aqui na Ricard para acompanhar. E vocês também estão oferecendo outros serviços, né? Sim. Esse carro, por exemplo, vai passar por um polimento técnico, lavagem geral de motor interior e vai ficar lindo. É mais um carro à venda também aqui na Ricard. Aí vai passar por um polimento. A gente está vendo até que as partes ali já estão até isoladas ali. Isso. Isso aí. Aí, no caso, é importante fazer todo esse isolamento, né? Sim. O isolamento facilita até a limpeza depois. Entendeu? Diminui o trabalho de limpeza pós polimento. Então, faça o convite aqui para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando para vir aqui para tomar um café sem compromisso. Você vê aqui os veículos ou até mesmo trazer o próprio veículo, né? Sim, claro. Quem quiser trazer o veículo para fazer um orçamento, fazemos sem compromisso. Se precisar que a gente vá em casa, né? Tem muita gente que ainda não está saindo muito e tal. Vamos em casa também. E o WhatsApp, Instagram. Então, temos todas as redes sociais aí para atender a todo mundo. Então, compartilha aí o contato e o endereço aqui. É. Aqui é a Avenida Weberton Vieira Soares, 1232, Loja 1, Recar Automóveis. O telefone é o 2299-223-4289. E o Instagram é arroba Recar Automóveis. Então, está aí feito o convite e reforçado. Então, você, amigo telespectador, entra em contato. Então, vem até aqui no bairro Jardim de Alá, logo no início do bairro Jardim de Alá, para quem está saindo de Cordeiro para Cantagalo. E antes da gente finalizar a nossa visita aqui na Recar, o Polimento, ele tem uma parceria, né? Tem uma parceria. A parceria com o meu amigo Frederico, da Garage 81. Está até aqui na plaquinha do carro. É um camarada que já faz isso há muitos anos. É bom e trabalha com excelência, produtos de qualidade e faz a coisa com calma, que é o principal nesse tipo de serviço. Bem detalhista, bem caprichoso. Exatamente, caprichoso demais. Muito bom. Então, está certo. Está aí nessa parceria toda, Recar e Garage 81. Foi muito bom estar na cidade de Cordeiro e Cantagalo, não é mesmo? Bom, o Acelera é isso. Não é só Nova Friburgo, não é só Cidade X ou Cidade Y, a gente está em toda a região. A gente lembra que você pode entrar em contato conosco, os contatos estão aparecendo aqui. Você está precisando de alguma coisa em relação ao audiovisual? É só entrar em contato com a ON Produções que eles vão lhe atender com toda a paciência, com toda a organização do mundo e, é claro, com toda a dedicação, com certeza, para você. E é com essa vista, com o asfalto, com a rodovia, aqui na chegada de Cordeiro, que a gente vai finalizando o nosso programa. E a gente agradece demais a você, amigo telespectador, a você, amigo parceiro do Acelera também. Você é muito importante para que esse projeto esteja continuando nas televisões, seja na TV Zoom ou até mesmo na TVI. Bom, a gente lembra que você pode assistir esse programa no YouTube da ON Produções, no aplicativo TV Zoom e no TVI Interior. Muito obrigado pela sua companhia. Desde já, a gente volta na próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri